Música Vamos saber agora a previsão do tempo para hoje? Veja os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Nesta terça-feira o sol brilha com força e não tem previsão de chuva. Mas à noite as temperaturas caem. Hoje à tarde as máximas chegam a 26 graus em São Bento do Sapucaí e em Jacareí, a 28 graus em Ubatuba e a 30 graus em Guaratinguetá. A Prefeitura de São José dos Campos realiza uma campanha para ensinar os moradores a utilizar corretamente os botões em semáforos. Confira. Ele muitas vezes é esquecido pelos pedestres, mas o botão que aciona os semáforos é fundamental para a segurança de quem anda a pé. Agentes de trânsito de São José dos Campos foram às ruas para orientar as pessoas nos principais cruzamentos da cidade. Agora esta família aprendeu que antes de atravessar a rua é preciso acionar o aparelho. Quando for para atravessar é importante apertar o botão porque tem um cruzamento e tem moto que às vezes pode virar ali e apropelar o pedestre. A ideia da campanha surgiu após solicitações recebidas pelo telefone 156. Em algumas situações, muitos moradores desconheciam a utilidade do equipamento e alguns achavam que havia ligação com a rede elétrica e por isso evitavam tocá-lo. O funcionamento é simples. Ao apertar a botoeira, todo o sistema de sinalização é alterado para que haja possibilidade das pessoas atravessarem a rua com segurança. Caso isso não seja feito, a luz ficará sempre vermelha para o pedestre. O sistema de semáforo no cruzamento é montado e calculado e quando se tem a botoeira precisa apertar para que o ciclo de tempo possa dar para que o pedestre atravesse. Em alguns cruzamentos, se não apertar a botoeira, se não apertar o botão, o tempo de semáforo dele nunca vai abrir, sempre vai ficar no vermelho. Então é importante para que ele atravesse de forma segura, aperte o botão. Ainda tem pessoas que ainda têm dúvida, por isso que nós estamos fazendo essa campanha para explicar a todo mundo, a todos os pedestres, a importância dele apertar o botão para atravessar de forma segura. Atualmente, São José dos Campos conta com cerca de 300 aparelhos instalados em cruzamentos com grande fluxo de veículos e próximo a locais de movimento, como escolas e parques. Alguns equipamentos contam com a leitura em braile para ajudar os deficientes visuais. Dona Maria Aparecida sabe que o respeito às leis de trânsito salva vidas. Ótimo, tudo que for para segurança de criança, pedestre, adulto, vale a pena. Vale a pena investir porque está muito perigoso. O Bande Cidade continua a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de São José dos Campos. Até hoje, seis pré-candidatos devem passar pela bancada do Bande Cidade. E nesta segunda-feira foi a vez de Alexandre da Farmácia do PP. Veja um trecho. Alexandre, por que você quer ser prefeito de São José dos Campos? Bom, hoje eu me sinto preparado para ser prefeito de uma cidade tão importante como São José dos Campos. Eu estou no meu quarto mandato como vereador, fui presidente da Câmara Municipal, nasci em São José dos Campos, conheço os problemas da nossa cidade, mas é importante fazer uma ressalva. Hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual, devo assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa em breve, e isso pode mudar o rumo dessa nossa decisão. Até porque nós tivemos agora em 2010 cerca de 70 mil votos. Então, através de uma pesquisa da opinião pública, nós vamos procurar saber a opinião da população, porque eu acho que nós não podemos faltar com respeito com o eleitor, porque se a população perceber que é melhor que nós assumimos na Assembleia Legislativa, poderemos, por exemplo, abrir mão dessa candidatura. Mas se a opinião pública decidir através dessa pesquisa que querem que nós assumimos a cadeira de prefeito em São José dos Campos, aí sim disputaremos a eleição. Essa definição está no partido ou está com você? Depende se você toma posse. Não, no partido essa decisão já foi feita. Nós fazemos parte hoje de uma coligação, são quatro partidos, o PP do qual eu presido, o PT do B, PTN e PMN. foi escolhido como pré-candidato, temos lá hoje 84 pré-candidatos a vereador, mas o que nós vamos fazer essa avaliação agora, principalmente no mês de junho, antes da convenção, é exatamente com a opinião pública para saber o que a população espera. Como o meu trabalho é servir a população, poderemos sim sair a candidato a prefeito ou assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Bem, caso o senhor vá à Assembleia Legislativa em São Paulo, ainda falando de política, esse grupo já tem um plano B, estaria com que grupo? O senhor é da base de sustentação do PSDB? Sim, nós temos hoje vários partidos da base de sustentação, cada qual está apresentando o seu nome, e agora entraremos numa segunda fase de discussão, escolher qual o melhor nome. Na realidade, os partidos já escolheram o melhor nome dentro da sua legenda, e agora vamos escolher o melhor nome para São José dos Campos. Eu sempre defendo que nós precisamos deixar as vaidades políticas e os interesses partidários de lado e escolher o que for melhor para a nossa cidade. Então, nesse segundo momento, a discussão será de, dos nomes apresentados dos partidos, qual o melhor nome para administrar São José dos Campos. Seis pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos serão ouvidos pelo Bande Cidade até hoje. Nesta terça-feira será a vez do pré-candidato Cristiano Ferreira, do PV. Essa é a cobertura do grupo Bandeirantes de Comunicação nas eleições 2012, para que o eleitor defina da melhor maneira o voto. E veja a seguir, investimentos na saúde e para a área de transporte são discutidos no primeiro encontro do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Já já os detalhes. Agora, uma e oito, a gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto